O evento começa na manhã desta sexta-feira, 1º de novembro. O avião deve chegar até as 10 horas da manhã e a gente já inicia as atividades amanhã cedinho. A primeira decolagem deve rolar entre 9 e 10 horas da manhã e vai ser durante todo o dia primeiro, durante todo o dia dois e durante todo o dia três. Então as pessoas que querem fazer salto duplo, que nós vamos ter inúmeros, já temos mais de 50 inscritos para fazer saltos duplos, e virão atletas de todo o sul do Brasil para saltar. Inclusive tem dois chilenos, argentinos, que estão vindo junto e a gente vai fazer atividade de manhã à noite. O presidente do clube Pato Louco, Marcos Macanhã, explica como fazer a inscrição para o salto duplo. Como tem muita gente, o ideal seria fazer a inscrição. Aí podem dar uma ligadinha para a gente, ou acessar o arroba Pato Louco Paraquedismo e fazer a sua inscrição lá. Qual é o contato? Meu telefone 991012580 ou então fazer o agendamento lá no site do Pato Louco. É a retomada das atividades do clube de paraquedismo Pato Louco. Depois de oito anos parados, nós estamos fazendo um retorno em alto estilo com uma aeronave que lança 21 paraquedistas, é o BIT 99, uma aeronave linda, azulzona, e está vindo para cá amanhã. E serão todos saltos a aproximadamente 3.500 metros de altura, em torno de 12 a 13 mil pés. Convite para a sociedade, quem não for saltar vai lá para poder acompanhar também. Isso, vai ter uma infraestrutura bastante grande lá, é do próprio aeroporto já, né? Já tem uma infraestrutura boa lá, vai ter lanches e bebidas, só não vai ter bebida alcoólica. Então se alguém quiser tomar uma cervejinha, tem que levar de casa. Mas tem uma infraestrutura legal lá, então vai dar para assistir no aeroporto, vai ter muita gente saltando. E é bonito aos olhos ver paraquedistas saltando e pousando no aeroporto. E é bonito aos olhos vermelas, só não vai ter bebida alcoólica.